Fala galera do canal Uber do Carioca! E pra quem não me conhece, meu nome é Bel, motorista e aplicativo na cidade do Rio de Janeiro. Quem me segue no Instagram, viu que eu postei os ganhos de 6, não, os ganhos de domingo, que eu fechei com 600, sendo 1.600 e 2 reais, procurei tudo nesse telefone, não tô achando print. Eu acho que eu tirei, eu enviei a foto pelo Instagram e não salvou, não sei. Eu tô com um anterior, de uma viagem anterior que eu tinha fechado com 590, mas fechei com 602, se eu não me engano. Certo, mas sábado eu não falei quanto que eu fiz, falei que ia falar hoje. Então hoje eu vou falar sobre os ganhos de sábado e domingo e vou falar no final. No final, vou postar aí pra vocês algo que aconteceu hoje que pra mim foi surreal, achei muito maneiro, muito bacana. Mas você vai ter que ficar até o final do vídeo pra ver o que aconteceu com o canal que eu tô tão satisfeito assim. Vamos lá? Galera, quem não me conhece sabe que eu costumo falar sobre os ganhos, mas costumo falar sobre a quilometragem, sobre várias outras estatísticas que eu acho que você tem que ter essa informação em mente. É muito complicado. Tem gente que fala, ah, fiz tanto, me chama no direto, fiz tanto, o que você acha? Eu falo, pô, a princípio ganhos por hora foi bom, mas quantos KM você rodou, quantos você gastou de combustível, que você pode fazer 400 contas e gastar 200 reais de GNV. Então foi um ganho ruim. Então galera, se eu for perguntar algo desse tipo pra mim, me passe o máximo de informação possível. Saiba quanto você gasta, saiba quanto você rodou, até pra você poder fazer um comparativo e ver se tá tendo evolução. Porque ganhar mais, muitas vezes não quer dizer nada. Às vezes você tá ganhando mais porque trabalhou mais, entendeu? Ou então você tá ganhando mais porque você rodou muito vazio pra aquele lugar que toca aquela braba, entendeu? Mas no final do dia tu trocou 6 por meia dúzia, certo? E lá no meu Instagram, eu postei um story, deve tá lá ainda. Se você correr, se assiste no início do vídeo agora, entendeu? Logo depois de eu ter postado, dá tempo de ver ainda. Que eu falei o seguinte, cara, eu tô até constrangido de falar quantos KM eu rodei. Porque ontem, no domingo, eu fechei com 602 reais e agora eu não me recordo mais. Eu já zerei, eu não anotei, dei mole. Mas eu tinha, tava próximo de fechar, eu tava com 145 KM. Tava batendo em torno de 4 reais o KM. Nem Uber Black faz isso. Aí eu vou falar pra vocês, ontem foi top demais? Não! Ontem bateu umas promoções, é por isso que eu falo. Eu faço bastante viagem curta. Então, depois que eu adotei essa estratégia, eu tenho recebido muitas vezes promoções que eu nunca recebi ou que eu não recebia antes. Então, esse final de semana, o que salvou foi as promoções. Eu não vou chegar aqui pra você e falar que foi bom, dinâmica, que eu fiz e aconteci. Não foi! Estaria mentindo. E quem segue aqui no Instagram, quem segue no Instagram, quem acompanha o meu canal, sabe que aqui é papo reto. Esse final de semana, o que salvou pra mim ter feito bons resultados foi a promoção. Ajudou muito! Eu teria feito, de repente, números bacanas? Teria, mas eu teria mudado a minha estratégia. Eu falo sempre isso. A estratégia é uma base pra você ter uma boa ideia, mas não é a única. Já falei em outro vídeo, depois de oito da noite, essa estratégia é ruim, não é boa. A não ser em dias, final de semana, que tá batendo dinâmica. Fora isso, normalmente, ela não funciona legal após as oito horas da noite, principalmente dia de semana. Eu passo pra vocês uma base, mas vocês têm que botar a cabeça pra funcionar também. Tem gente que se deixar, quer andar comigo aqui na poltrona e ir anotando. Ó, agora parou aqui. Não é assim, você tem que abrir somente. Eu vou te dando as informações, você vai pegando isso, vai botando no seu HD e pra quando precisar, você usar. Certo, galera? Então, vamos lá. Sábado, eu fiz com 185KMs, sábado eu lembro muito bem, 185KMs, eu fiz 748 reais. Tá? Eu tô falando aqui agora, mas depois na edição eu vou ver se eu jogo o print do domingo e agora os 145 reais do sábado. Certo, isso tudo que eu tô falando, eu vou postando ao vivasso no Instagram, pra galera ver. Então, siga no Instagram. Certo, galera? Esse final de semana, como eu falei, a promoção ajudou bastante, bastante. E eu vi também, ó, eu não lembro agora quem comentou, ah, quando você começa a bater promoção, a Uber para de te mandar promoção. Ela, tipo, é um chamariz, ela manda, você cai igual um peixinho e depois ela para. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu, essa promoção, eu, é o contrário. Essa promoção de 80, 90 viagens que muita gente recebe, eu já venho recebendo essa promoção já há um bom tempo. Ah, papo de, sem sacanagem, um ano, desde que eu, de Rio das Ostras, que eu trabalhava em Rio das Ostras e Macaé, eu já venho recebendo. Agora, há um tempo atrás, quando eu fiquei um mês e meio sem rodar, resolvendo problemas pessoais, ela simplesmente parou de mandar, porque eu parei de bater. Aí eu voltei pro Rio, de novo, fiquei quase dois meses indo na minha cidade, resolvendo esses problemas. Voltei pro Rio, aí depois que eu voltei, ela levou duas semanas pra me mandar de novamente. Quando eu comecei, foi quando eu justamente comecei a fazer essa estratégia de viagem curta e muitas vezes ela me manda outra, que é a do Turbo. Entendeu? Que alguns horários, ela paga alguns reais a mais por viagem. Então, é a semana que salvou foi as promoções, porque esse final de semana foi ruim. Se você fez ganhos bons esse final de semana, você mandou muito bem, porque foi fraco. Agora, galera, vamos lá. Vou deixar agora pra vocês um videozinho. Eu cortei aqui a parte. Que bacana, cara. Um canal que eu admiro, tô sempre falando. Comentou sobre o meu canal. E eu vou deixar aqui pro vídeo pra vocês. Então, galera, assista aí. E até o próximo vídeo. Estou devendo a vocês um vídeo falando sobre o poçante, sobre o Versa. Vou fazer esse vídeo. E só tô esperando o meu canal monetizar. Ainda não bateu as 4 mil horas. Porque esse vídeo, como o outro vídeo que eu falo do Versa de Autonomia, é um vídeo que vai dar visualizações. Porque ele sai do campo de Uber. Então, pode ser que ele dê visualização. E eu quero caprichar pra fazer um vídeo bacana. Só que eu tô muito no corre, galera. Realmente tá difícil. Esse mês, me desculpe, mas esse mês tá tenso. Fique aí com o vídeo. Veja só que esse cara, esse cara, ele é o cara. Eu sempre falei isso. Antes dele comentar, eu sempre falei dele. Esse cara falou de mim. Valeu, galera. Um abraço. E até o próximo vídeo. Foi. Tá bacana aqui. O colega compartilhou um vídeo aqui do Abel. Uber. Uber do Carioca. Segue lá, gente. O cara aí é mestre em fazer corridas curtas e fazer valor alto. Em corrida curta, toca em todo canto. Mas fazer corrida curta, como ele faz os valores que ele faz, dá uma olhada no canal dele aí. Uber do Carioca. Eu não conheço, tá? Nunca troquei ideia com ele, mas eu acho que é bom aqui. O que ajuda as pessoas tem que ser compartilhado. Então, Abel, parabéns aí pelo teu trabalho, irmão. Ele fez uma análise do meu vídeo. Cara, de boa. Relaxa, irmão. Tudo 100%, tá? Tem dois vídeos aqui do seu. O colega me mandou esse da análise e eu vi um próximo aqui. Achei bem bacana. Então, galera aí que quiser seguir o Abel lá, Uber do Carioca. Bem bacana o trabalho que ele faz aí no Rio de Janeiro, com a área do Rio. E só corridas curtas, gente. Corrida de no máximo 3 quilômetros. Eu não sei como você consegue fazer 50 corridas em um dia. Eu vi aqui corridas, se eu não me engano, aqui de 12 minutos, alguma coisa assim. Ó.